Com o terror, não se brinque O DJ MJ é o cara sem limite Está em destesar, não sabe se fode ou se sai de cima essa menina Confesso, sentando é uma delícia, vai ver se pode Quando tava na hora do fode, fode essa menina Mandou um reverso do tic-toc Ela sobe, ela desce, ela aqui que ela desce Ela sobe, ela desce, vem com a bunda faz o reverso Ela sobe, ela desce, ó, vem com a bunda faz o reverso Ela sobe, ela desce, ó, vem com a bunda faz o reverso Ela sobe, ela desce, ó, vem com a bunda faz o reverso O DJ MJ é o cara sem limite, sem limite, sem limite Tá em destesar, não sabe se fode ou se sai de cima essa menina Confesso, sentando é uma delícia, vai ver se pode Quando tava na hora do fode, fode essa menina Mandou um reverso do tic-toc Ela sobe, ela desce, ela aqui que ela desce Ela sobe, ela desce, ó, vem com a bunda faz o reverso Ela sobe, ela desce, ó, vem com a bunda faz o reverso O DJ MJ é o cara sem limite, sem limite, sem limite, sem limite Ele pra ser, ela desce, ó, vem com a bunda Ela desce, ó, vem com a bunda faz o reverso Ela desce, ó vem com a bunda faz o reverso Você vai seguir, ela desce, ó, vem com a bunda faz o reverso